Fala galera, vamos fazer aqui um vídeo um pouco diferente do que vocês já estão acostumados a me ver fazendo Que agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas que eu vou passar para você, algumas experiências que eu tive E tenho com relação a pedaleiras multi-efeitos Muita gente me pergunta, antes eu tenho uma pedaleira da Roland, da POS, que é a mesma Tem uma pedaleira da Digitec, como é que eu faço para timbrar o som que você faz e tudo mais Primeiro de tudo a gente precisa entender como funciona o multi-controlador, como funciona a tua pedaleira Para você poder entender e daí sim você conseguir tirar o melhor som daquele aparelho Para você ter noção, quando eu comecei a tocar guitarra há uns anos atrás, alguns bons anos atrás A primeira pedaleira que eu tive em mãos foi uma Zoom GFX 707 Para você ter noção, vai aparecer aqui, olha como é que ela é feinha Isso lá para, sei lá, deve ter uns 10 anos ou 15 anos isso Então foi uma pedaleira que foi a primeira que eu tive acesso, que eu tive contato Que eu aprendi, tive que aprender o que é um noise gate Uma modulação, uma simulação de caixa Não aprendi da melhor forma, com o tempo eu fui descobrindo Dela eu passei, eu não tive, mas eu passei pela 505 Já toquei numa 505, que um amigo tinha Aí depois eu decidi investir em uma pedaleira de grande porte Que acabou sendo a Pod X3 Live Foi a primeira pedaleira de grande porte que eu tive Nossa, eu fiquei todo emocionado, a foto vai aparecer aqui dessa pedaleira Ela é muito top Uma das melhores pedaleiras que eu já tive, cara, na bolsa A simulação de TS-808 do Vox dessa pedaleira é sensacional Mas enfim, vamos focar Eu passei também pela Pod 2.0, que é aquele feijãozão vermelho Grandão, que vai aparecer aqui também a foto Passei pelo Pod HD, as Pods HDs HD 500, 400, 300 São muito semelhantes O que muda é, acrescenta a 500, tem mais recursos do que as outras Mas o princípio é o mesmo E atualmente eu estou com um setup de pedais analógico Aquela latinha por latinha Aquela coisa de boutique, pedalzinho de boutique Feito ali, feito aqui, um timbre aqui É caro, mas é o que eu gosto de usar E eu acabo usando isso somado com um pedal Que simula uma caixa Onde eu toco, eu toco em linha Então eu não posso chegar lá e plugar meu pedalboard E achar que vai ter um timbreira que não vai Vai ficar um som horrível Eu posso ter um pedal de mil reais que não vai sair legal Então pra sair um som legal Eu preciso passar todos esses efeitos de lata de pedal Por um simulador de caixa Porque eu não tenho uma caixa no palco, ao vivo Eu uso PA É tudo um PA e retorno no fone Como eu to usando aqui meu retorno Então assim, primeiro vamos entender como funciona multi-efeitos Toda pedaleira tem a intenção de pegar esses pedais de latinha que a gente tem Por exemplo, quando eu uso o pedal analógico Se eu quero um flange, eu tenho que comprar o pedal de flange Se eu quero um overdrive, eu tenho que comprar o pedal de overdrive E aí sim somando e montando meu pedalboard de acordo com o que eu mais uso Com o som que eu faço Agora se eu não tenho Se eu uso uma pedaleira A pedaleira o que ela faz? Ela vem Ela costuma vir quase que alguns multi-efeitos O que é isso? Ela vem em simulação de caixas Lá dentro Vem em simulação de pedal De delay De modulação De overdrive De noise gate Caixa Primeiro a gente precisa também entender o que são esses efeitos Eu espero que você que já está aí acompanhando os vídeos Já tenha noção de o que são esses efeitos E tudo mais Como funciona cada um O que é um overdrive Um distorce Um driver Um flange Um chorus Um delay Um phaser São coisas que a gente precisa saber Se você quer ser um guitarrista legal Tem que conhecer isso aí Então assim A pedaleira vai vir com esses efeitos Quando mais a pedaleira for antiga Mais simulações de pedais antigas ela vai ter Por exemplo Se a tua pedaleira era de 2005 Ela vai ter lá um TS Para simular Que é classicão Talvez um Hatch Que são pedazinhos já antigos Um SD-1 Um OD-1 da Boss Entendeu? Um Mega Distortion da Boss E o Como é que é o nome? Metalzone Um Metalzone Talvez lá simulando E o que é clássico de caixas É normalmente as pedaleiras Vêm com Fender Quando é pedaleira pequena Estou falando aí De umas 1 505 707 Igual a essa que eu falei Aqueles modelos pequenos da Digitec Normalmente eles Separam alguns poucos amplos Para poder simular Tipo Fender Mesa Bug E Marshall E Marshall Que são os 3 classicões Echo Delay Que são os Delays mais clássicos Então Para você montar um som legal Na tua pedaleira Você tem que pensar Como um pedalboard Apesar de ser digital Mas você tem que pensar Como um pedalboard O que é isso? Minha guitarra vai sair Vai entrar no IN Da pedaleira Nesse IN Da pedaleira Que é a entrada Lá dela Você vai montar Uma cadeia Um sinal Onde os teus primeiros pedais Vão ser compressores O AWACI Você usa O OM Ou na verdade Moduladores de Filters Na verdade Filtros Vão sempre na frente Isso não é regra Tá gente? É o que eu faço Eu coloco Overdrive Eu coloco sempre Isso para frente Aí coloco Um pedal de volume Ou se não tiver pedal de volume Não coloco pedal de volume Bota uma caixa Dessa caixa para trás Aí vem Delay Corus Na verdade Vem modulação Corus Se você usa corus Aí depende Por que você usa Phaser Tremulo Modulações em geral Depois da modulação Vai vir o delay E depois do delay Um reverb Se tiver Se a pedaleira tiver reverb Então é mais ou menos Assim que eu monto O meu pedal Eu vou testando Pedal de overdrive Qual que é o mais A minha grada Eu deixo aquele Aí passo Para frente Aí vou testando As caixas Qual a caixa Que eu mais gostei Aí salvo Aí vou avançando O corus Qual corus Que eu achei legal Esse aqui Regula o corus Aí salva E vai avançando Isso no mesmo banco Tá gente? Mesmo banco Então ou seja Eu penso Eu procuro pensar Como se fosse Uma pedaleira normal Onde eu tenho Vários pedais ali Para me organizar Para me timbrar Igual analógico Analógico que você tem que Mexer em pedal Pedal por pedal Então na pedaleira Também cara Você também tem que mexer Cada efeito overdrive Você vai Regula o ganho Regula a saída Regula o tone Aí depois sai Na modulação Você regula O mix Da modulação E aí por aí vai A figura ritmo Se for um delay Vou configurando Configurando tudinho E sempre vai ter Aquele botãozinho Chamado write E edit O edit Para você editar E o write Para você salvar E confirmar O preset Normalmente Todos os planeiros Vem esse negócio Então você aperta O light Ele vai piscar Vai ficar piscando Assim Tipo assim Ele está perguntando Deseja salvar Você clica de novo Ele vai salvar E aí sim Você salvou O teu preset Na tua pedaleira Ali Agora Quero fazer um outro som Muda o banco E começa tudo de novo Ah mas demora Mas é isso aí É desse jeito Que funciona É muito difícil Você chegar lá Pro lugar Pedaleira Mexer duas Três vezes E já sai um timbre bom Você tem que futucar Tem que mexer Para poder timbrar legal Então assim Espero poder te ajudar De alguma forma Se você tem algumas dúvidas Deixe seu comentário Aqui no embaixo Se você quer mais vídeos Assim sobre dicas Sobre algum assunto Que a gente quer Que você quer Que a gente converse Que venha aparecer Aqui no canal Deixe aqui no comentário Deixe aqui seu like Também Ajuda a compartilhar Se inscreve no canal Obrigado aí Você que se inscreveu Pouco tempo Seja bem vindo aí E quer mais vídeos assim Quer mais dicas Mais coisas Que a gente possa falar Que eu posso te ajudar De alguma forma É só deixar no comentário Aí galera Espero poder te ajudar aí Te abençoar De alguma forma E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu